50 taxa não, banana. Sim, mas tava 50 minutos, FPP, tá achando não, tem que ter CTPP, Mimestream. Aí é foda, né mano, tinha que ser toda hora, né. E aí 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 Não, eu também preciso de Red Dot, pô, eu tô sem nada, eu tô de mira curta. Mano, bala de... Bala de 5 eu tô full, mano, não preciso mais nada. Hum, K2S falado, eu passei por ele, hein. Não. Não tem nenhuma mira curta aí, não, Kalev, nada, zero. Eu preciso de mira 1, mano. Oi, Danado. Pode ser a 3, então. Não, tô indo. A 3, a urso pra eu pegar a 4 lá. Muito obrigado, meu irmão. Vou até testar um... Tá bom. Sprita God ainda. Não fui, não. Eu tô precisando até. Tá bom. Tá bom. Cadê a dona da chuva? Ela vai cantar pra mim, hein? Sai, sai, deixa eu pegar um pouco Filha da puta, deixa eu pegar, safado Alguém quer quebra chamas aí? Vou dropar quebra chamas aqui atrás Vou pegar essa quadra Eu peguei só um, moço O Kaleb pegou tudo, calma aí Eu vou dar um spray na sua cara Agora você me dropa o birico que vai vir Que você vai ter que me pagar a minha vida agora Agora você me fez gastar um birico, né, safado? O Kaleb pegou, minha vida O Kaleb se deu sorte aqui no meu Você tá com quantos biricos aí, Kaleb? Me dropa aí, safado Eu tô só com dois, só Deve que deu já a cota dela Não, não dá mais Tem que ficar esperando Melhor pegar dos caras que não é matar Eu preciso de mirar um X, mano Um red dot, um holográfico, um pitrônica E qualquer coisa Como assim, mano? Tô indo aí Tá perto, pô Não, ele... Não, ele tá safe, pô Ele tá aparecendo aqui Um... Um... Feio, bicho Arra de atentado Já vocês me encontram no meio do caminho É, tô indo pra safe, doidão Tem capa dois aqui, ó Tem que ver se eu acho que eu ia me mirar um, velho Achei Ui, virar que era um QH3, mano Ui, virar que era um QH3, mano Olha o meu luxo Tô bem também, hein Bora, Kaleb Tem que ver se eu acho que 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 eu Tchau. Ou vamos pro meio logo pegar a treta logo, vocês sabem. Quer ganhar, papai? Vou morrer aqui. Vai subir o morro? Pega o morro de lá, bendito, então. Dá umas balinhas de carne. Tchau. Tchau. Tempo Oni, pô. Eu tenho ele instalado aqui. Eu joguei acho que umas duas vezes só. Tchau. O cara leva o trampo pra vida, né? Mano, como que eu não tô ouvindo nenhuma bala, mano? Tal do TPP, velho. É foda por causa disso. O cara fica mocado esperando. Olha lá, cara nas casas lá, ó. Na esquerda sua, Caleb. Esquerda. Esquerda, Caleb? Não, nas casinhas de baixo aí, ó. Aqui, ó. Marquei ali, ó. Eu vi o cara chegando lá. Vi a marcação lá, macho. Tá na casa de baixo ali, ó. É, na branca eu só vi um cara lá. E aí? Pai. Tá onde virando? Marca aí pra mim O outro tá lá Não, eu tô suave O outro tá lá O moto lá em cima O outro até que tava Lá em cima, pô Os caras estavam lá em cima Saiu lá Lá de fora Lá de fora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esquerda ali, esquerdinha mesmo Esse morrinho da esquerda Vixinha é safe aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, já a pé dá pra ir, pô Tem um minuto, mano Vamos a pé, vamos a pé Ó, mas eles vão marcar lá Vai dois no carro Vai dois no carro Dois a pé Dois pega safe pra nós Tô, zero kill Dá uma olhada na esquerda aí, urso Se não, não é Toma a costa aqui, ó Da esquerda Vem cá, vem cá Comigo Mas vem cá comigo Só tem nessas casas aqui Vem cá, vem cá Vem cá Vamos lá. O cara é de coisa lá. O cara é de coisa lá. O cara é de coisa lá também, né? Mano, nós tá 4 contra 2, mano. Não dá pra não ir puxar neles lá, mais close. Sim, eu vi ele lá. Na verdade, ele puxou a esquerda já. Ele já puxou a esquerda. Ele já deve estar mais... Ele tá na casa branca? Qual das casas? Sei lá, eu tô dando bala pré-fire lá nele lá. Ô, urso, estão na sua direita, urso. Cadê o outro? Tão na panela? Fala! Fala! GG galera Peguei um só também Na verdade eu ia comer também Se inscreva no canal pode ser uma uma aqui o dos né 340 o cast r cast e eu tô comendo já na play Opa, entrei sozinho Aqui, pô, entrei sem vocês Não, tô com Exempit Dead Baker Ah, ele entrou com vocês Não, tô com Comi salgadinho Hum, primeiro não ganhou 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 Milagre, hein Que esses galpões lotam de gente, né É razoável O último galpão lá, eu sempre caí nele Lá, acho que acaba pra trás Colete três direto Amém Esse golpão aqui tem máquina de birico também. Para não, pô! Ficou nois quatro. Eu to sem a R ainda. Ficou nois quatro. Ficou nois quatro. Eu pego. Ficou nois quatro. 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 a bala bala de sete eu quero eu tô quarenta e trinta só aí tô full set o m4 aqui mano eu vou jogar de m4 não quero quero mais sete não quero cinco agora eu quero um não quero cinco eu troquei peguei um m4 vamos subir aqui galera vim cá vim cá um Eu aceito outra. Preciso de 5, mano. Pior que eu dropei AKM. Eu estou acostumado a ver com essa cadeira, o braço dela é alto. O braço não. Tudo duro ainda. Entra, meu filho. Mano, eu ainda acho que estou ouvindo o passo. Esse cara está em cima, mano. Sim, eu estou ouvindo, mano. Tem cara duro aqui em cima. Tem M4 ali. Sem bala nenhuma. Preciso de bundinha de M4. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 Tudo aberto aqui. 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 Tudo aberto. 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 Obrigado. Nas casas. Vai nas casas. Tô vendo aqui, tô vendo. Eles tão indo pra lá. Dá pra dar, hein? Ih, só que nós temos que pegar safe. Não dá não, dá não. Se nós pegar eles costam, hein, danado. Porque eles saíram da casinha aqui, ó. Vamos combar um só. Vamos combar um. O primeiro que parar nós comba. O do centro, ó. O do centro, o do centro, perto da árvore. Pode puxar nele aí, danado. Faz HE neles aí, ó. E aí Vamos lá. 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 Tratou. Tratou, 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 tratou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Drogo. 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 Vamos lá. 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 Tá. e aí eu dei um e ele vai querer ir lá puxa nele puxa nele dano o que eu derrubei não contou não não dá não não dá sim e aí e aí e aí e aí Não, eu que falei pra você fazer isso Vai demorar, é no SSD, formato só SSD Um pouquinho não, demora muito Eu não tenho crachado não Muito difícil eu crachar agora Não, eu não tenho crachado Não, eu não tenho crachado